Achamos no Brasil um serviço de táxi que não gasta combustível, não polui atmosfera e nem precisa de ar-condicionado. O único problema, o nosso repórter descobriu na prática, o Jagdaxi corre demais. Ilha de Galinhos, Rio Grande do Norte. Terra de um transporte público que faz alegria do povo. Só que pra chegar lá, é preciso atravessar o canal. Samuquinha, chame o tubarão. A partir de agora, quem vai nos guiar é sabe quem. E aí, galera, meu prazer, meu nome é Júnior Tubarão. Júnior Tubarão? Júnior Tubarão. Por que tubarão? Essa é a questão, por que tubarão? Deixa eu acertar, porque o tubarão lá nas costas tem um negócio aqui, ó, que é parecido com o teu cabelo se fizer assim, né? Na barbatana, né? Rapaz, eu vou fazer um negócio, eu não sei nadar não, tu tem colete de salva-vidas aí? Tem, eu tenho um colete âncora pra o Samuquinha hoje. Ah, é! Colete âncora. Aquele que cai na água e afunda direto? Ô, tubarão, para de brincar com o Samuquinha. Vamos embora, rapaz. Chegamos agora na Ilha de Galinhos. Já descendo o barco. Vamos embora, tubarão. Do barco, o Samuquinha avista a frota de táxis que não tem motor nem ar-condicionado. É o Jegy Táxi. Opa, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Como é seu nome? Júnior. Você que é o condutor do Jegy Táxi. Isso. E esse jegy aqui que vai levar a gente? É. É isso mesmo? É. Samuquinha, tira esse colete. Ai, que figura, tira esse colete pra andar de chá. Eu sou medroso. Homem demais, será que ele vai se aterrar na areia, hein? Pronto, agora podemos subir? Podemos. E vou onde aqui? Vou atrás, né? É. Aqui, vamos subir no Jegy Táxi. Tu vem aqui, tubarão. Tu vem comigo. E traz o... Traz o colete. Fala com o barco. Valeu, até já. Os carros do Jegy Táxi têm tração 4x4. Quatro patas de jegy e quatro patas de cavalo. Liga a seta. Amigo, como é o nome desse cavalo? É o pé de pano. E ele corre muito assim, por quê? Eu tô ligado a correr. Pé de pano corre meu colete. Eita, pé de pano! Segura! Tá calipado, tá calipado! E tá terminando aqui o nosso passeio de charrete. Eita, pé de pano! É bom demais, né, tubarão? Homem, esse passeio é sensacional. Vem cá, você é um motorista do pé de pano. Rapaz, tu meteu a sexta marcha aí, né? Os turistas gostam correndo ou mais devagar? Tá, tem uns que gostam mais devagarzinho, mas tem uns que dizem, tá com o pau, tá com o pau. Tá calipado nesse carrinho, mano? Tá calipado, tá calipado, tá calipado. Que é emoção. Que é emoção. Aí vai-se embora. É, eu só posso soltar a rédea e ele nem corre. Eu nem bato nele, ele corre sozinho. O final do passeio é no farol de galinhos. Acabou de chegar outra charrete com jegue táxi, tá chegando mais outra. Lá no fundo tá chegando outra, constantemente chegando as charretes. E já já faz um congestionamento. Mostra aqui quantos jegue táxi já tem aqui no farol de galinhos. Você pediu com emoção ou sem emoção? Ah, prefiro com emoção. Eita, bom demais, né? Veio com emoção, né? Veio correndo, mas foi bem divertido. Mortadela é o nome dele? Mortadela. É porque ele come mortadela? Come muito, muito. Tu também? Também. É o que é que ele come? O milho e o farelo. É o combustível dele? É. É o etanol do seu animal? Com certeza. Aí ele dá aquele gás, né? É, tem que ficar forte pra trabalhar aqui. Bom, depois do intervalo, o Samuquinha descobre por que o tubarão tem esse apelido. E não é porque ele coma muito peixe. E ainda hoje você vai ver também. Ele nasceu na Bahia, viajou mais de mil quilômetros dentro do carro. Foi algo assim, bem diferente que a gente fez. E virou bicho de estimação. Ele gosta de ficar na sala perto da família. Agora, leva a vida na maior mordomia. A história das pessoas que escolheram morar dentro do maior aeroporto do Brasil. Você passa o dia todo aqui, né? Dia e noite. É. Há 15 anos, o Denis passa todas as noites nestas cadeiras. Tem também o seu Ítalo. Ele já teve dinheiro, perdeu tudo e hoje dorme nos bancos dessa cafeteria. Qual é o seu plano? Sinceramente, eu ia embora para o Itália. É ainda hoje. Achamos no Brasil, depois do Jag Taxi, o novo desafio da nossa equipe envolve um barco. Um barco, um tubarão e um peixe. A frota de galinhos ganhou um reforço estribado. Além do Jag Taxi, os turistas contam agora com um camaro amarelo. Quando eu passo no camaro amarelo. Não, 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 não. É esse. O camaro amarelo de galinhos é esse aí, ó. Um barco massa incrementado pelo tubarão. E o Samuquim, é claro, vai dar uma volta, né? Eu sou por onde? Por aqui mesmo? Entrando no camaro amarelo. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Estou tirando onda de camaro amarelo. Estou tirando onda de barco amarelo. Se embora, tubarão, nem sei que é vida. Vamos acelerar esse camaro, é? Segunda, terceira, quarta. Vai lá, velocidade, velocidade. Menos, tubarão, menos, menos. Vamos na velocidade que os turistas pedem. Às vezes tem clientes que querem ir quase parando para observar a natureza, né? Os manguezais, a fauna, né? Aí a amarela é essa aqui mesmo, essa velocidade tranquila, serena, né? Dá para curtir o passeio bem. Homem, dá para curtir, sensacional, sem perder nada, né? Nenhum detalhe. O guia faz 20 passeios por semana pela região. No meio da viagem, uma surpresa. Tubarão para o barco numa ilha deserta. Eu sempre trago meus clientes aqui, né? Que é uma parada VIP. Quase ninguém vem aqui, a não ser meus clientes e eu, né? Uma parada extra VIP. Na parada VIP, o homem se revela um chefe de cozinha. Rapaz, um negócio é organizado, olha. Ele tinha tabuazinha aqui, ó. Vai cortando o peixe certinho, sem espinha. Tu aprendeu com quem? Com a vida. Sozinho? Sozinho, cara. Enquanto ele corta, olha o que ele já montou aqui. Essa aqui é a mesa flutuante. Ele coloca dois coletes, né? Salva-vidas embaixo. E coloca essa tabuazinha de madeira em cima. Aí o turista, olha, pode sentar aqui. Água está gelada. E bota o prato aqui em cima, olha. E vai comendo bem acomodado. Claro, sem deixar nada cair para não sujar o mar, né? Tubarão tem uma mini cozinha no barco. São pratos portugueses, louça boa. Pratos portugueses. Portugueses. Rapaz, o cara é chique e vip. E tubarão gosta mesmo de peixe. Agora ele vai preparar um ceviche. Prato peruano à base de peixe cru marinado no limão. O caldo de limão do ceviche se chama leite de tigre. Você está marinando agora? Marinando agora. Já meteu limão aí? Já meti limão, né? Estou finalizando com mais uma bandinha aqui, né? Aí você agora aqui vai deixar ele adormecer um pouco. Vou colocar o shoyu. Esse é o ceviche e o molho do mangue, do tubarão. Faz sucesso. Antes do almoço, uma história de pescador. Rapaz, agora me diga uma coisa. A gente desde o início, tubarão, tubarão, tubarão. Mas por que tubarão? Quando eu era meio moleque, fazendo mergulho na penéia no fundo do mar, eu vi que tinha algo diferente, estranho. Uma sombra me cobriu. Quando eu olhava de lado, pô, aquele tubarão martelo gigante. Deu medo na hora? Cara, falando sério, deu medo. Eu tive medo. De morrer ali, né? É, pô, o banquete estava servido, né? Agarrado. Conversa afiada, hein, o tubarão? Melhor voltar pra cozinha, viu? Esse agora é o molho agridoce. É, esse é o molho agridoce. Rapaz, é ligeiro. É, é o samurai. O prato com batatas custa 100 reais. A mesa flutuante é cortesia da casa. Bora comer. E o cenário, um paraíso escondido. Um tubarão que não bota medo em ninguém. E um repórter que não quer outra vida. Tudo isso nós achamos no litoral do Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.